Ju, tem vontade de seguir com carreira de modelo? Sim! Sério? Fiz alguns trabalhos ao longo do ano passado, esse ano no ano passado. E pra mim foi muito legal. Tive a experiência de desfilar no São Paulo Fashion Week. Fiz algumas capas de revista que também… Nunca imaginei poder trabalhar. Enfim, então… Belíssimas, inclusive. Então eu fiquei muito feliz e eu quero continuar fazendo. Então eu tenho recebido alguns trabalhos também. Essa viagem que eu tô fazendo agora também tem a ver com moda. Não pra desfilar, mas pra poder tá acompanhando… Você vai na Semana de Moda? Vou… Ai, olhei, eu pensava… Eu já tinha falado, eu acho que eu falei… É que acho que… Não vou te falar não, menina. Calma aí, eu acho que eu falei alguma coisa errada. Por quê? Semana de Moda. Não sei se eu posso falar. Não, é que você falou as datas e aí depois coincide. Porque a gente conhece gente que vai também. Enfim, esse universo da moda que eu tô entrando é algo que eu gosto. Legal. Que máximo. Então o que me chamarem… Oi! O que me chamarem? Tudo bom. E falando sobre isso de moda, você tem um stylish? É você mesmo que monta seus looks? Não, eu tenho. O Érico, inclusive, eu vi até que ele tava com essa sexo. Sério? Ele fez a… Eu lancei… Vou lançar uma collab de roupa. Ai, que legal. Eu vou te mandar, inclusive. Ai, eu quero. Me manda, me manda. Você vai amar. E aí, ele que foi produzir o shooting. Ah, então. É ele que tá comigo. Ai, que demais, gente. Quando eu fui pro BBB, eu precisava de algumas roupas. Então ele me ajudou correndo a montar algumas coisas, aí alguns looks. Lá que eu usei, ele montou muito rápido. E a gente continua trabalhando até hoje, hein. Ai, que legal. É tão bom, né? Ter essa ajuda, assim. E a gente funciona. Às vezes eu preciso… Ai, tem um trabalho… Igual, tem um trabalho terça-feira. Aí ele já vai correndo pra tentar produzir. Ele é de São Paulo, eu sou do Rio. Ele dá um jeito de me mandar e funciona. E a gente hoje tem uma amizade, assim. É verdade. Eu ia falar… Pô, porque você conheceu ele em São Paulo, né? É, ele é do Rio, mas ele mora lá, né? É, ele nasceu no Rio, mas hoje ele mora em São Paulo. Ah, tá. Entendi. A Bia perguntou… Você diria que você vive a sua melhor fase hoje? Então, não sei. Porque eu acho que a minha vida, cada vez mais, eu tenho vivido experiências melhores do que eu vivi ontem. E eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito muito em Deus. Eu tenho certeza que os planos dele são inimagináveis. Então, eu tenho certeza de que ele tá preparando algo ainda maior pra mim. O Gil, ele falou uma frase pra mim que eu nunca esqueci. É… Que eu nunca esqueci, olha. Eu esqueci agora. Tá ao vivo, corta. Não, é o que eu ia falar. É mais ou menos assim. Mais ou menos. Não é assim, é mais ou menos. É o que eu esqueci. É o que eu resolvo. É o que ele falou pra mim. É engraçado, que o joelho é todo engraçadinho. Mas ele fala muitas coisas sérias. Lá no BBB, ele falou. É, ele falou assim. Que Deus não dá aquilo que a gente pede. Porque se ele der tudo aquilo que a gente pede, não tem como ele surpreender a gente. Então, assim, eu acho que hoje eu tô muito feliz com a fase que eu tô vivendo. Mas eu acredito que coisas boas também virão, ainda mais. Gostou da frase, né? Fiquei aqui, ó. Ele fez aquilo que a gente pede, não tem como ele surpreender. É uma surpreendida, né? Nossa, eu não tava esperando. Sei lá, essa oportunidade de trabalho. E de repente aconteceu. É bom isso. Agora, se for tudo do jeito que você tá planejando, parece que… Ah, que bom que eu consegui, sabe? Vocês imaginavam o que vocês estavam fazendo hoje? Não, então é isso. É muito legal. Falar, caramba, cheguei aqui, entendeu? Não, mas eu penso mais ou menos assim. Tanto é que eu sempre falo, meu aniversário, eu falo esse foi o melhor ano da minha vida até agora. Porque eu sei que o próximo vai superar. Então vamos que vamos. É sempre o melhor ano da minha vida até agora. A gente tem que acreditar, né? É óbvio que a gente passa por anos que são complicados. Às vezes acontece alguma coisa, sei lá. Família, trabalho, saúde. Mas a gente não pode perder a esperança de que dia é as melhores. Com certeza.